Já de volta com o seu estilo de vida e algumas pessoas já estão interagindo com a nossa produção, interage você também, SMS ou WhatsApp para 92 Código de Manaus 8114512. E o Michel Douglas do Bairro da Raiz tem a seguinte pergunta, doutora Rosilene, qual a classificação para a rancenese? Bom, Michel, eu vou tentar simplificar, que não é tão fácil não. A rancenese, ela tem um amplo espectro clínico, pode ter várias formas clínicas, né? Mas eu vou simplificar assim, numa que a Organização Mundial de Saúde preconiza, que ele chama assim de palce bacilar e multibacilar. Ela considera a palce bacilar aquele que faz o exame, que é a baciloscopia, que é um raspado dérmico da pele, onde você faz a coloração para evidenciar o bacilo, e nesses indivíduos a baciloscopia é negativa. E chama de multibacilar aquele indivíduo que faz esse exame e a baciloscopia dá positiva. E baseada nessa apresentação, eles vão fazer esquemas de tratamento diferentes. O palce bacilar faz tratamento durante 6 meses e o multibacilar 12 meses. Então, a importância de estar realizando esses tipos de tratamentos é a questão também porque a rancenese, ela também pode ser confundida com diversas outras doenças, não é isso? Sem dúvida. Várias doenças e muito comum, por exemplo, o pano branco. É o pano branco que é uma micose e que no meio do pano branco também pode ter a rancenese. Então, assim, de repente você pensa que é só um pano branco e a manchinha da rancenese está ali no meio. Que ela é adormecida. Então, por isso que é importante você procurar uma unidade de saúde quando você tem manchas no corpo. E a importância do exame dermatológico é para fazer o diagnóstico precoce da doença. Se você faz o diagnóstico precoce, você evita a deformidade, você evita a sequela, que é a principal causa da discriminação. E quando a rancenese não é tratada? Porque existem aquelas pessoas também que, no meio do tratamento, elas interrompem o tratamento. O que isso pode estar acarretando para a vida dela? Vai depender da forma clínica que ele apresenta. Se ele for um paciente que tem baciloscopia positiva, ou seja, se ele abandonou o tratamento, ele vai voltar a contaminar a família e colocar em risco a família dele de apresentar a doença futuramente. O outro paciente que não transmite a doença, a sequela vai ser para ele. Ele pode ter reações, ele pode ter regulações. Como a rancenese é uma doença que não afeta a sua pele e sim os nervos, qual é a principal doença? É uma doença sensitivo-motora. A pessoa perde a sensibilidade na mão, perde a sensibilidade nos pés, e aí ele pode evoluir com úlcera plantar, com deformidade, que aí as pessoas interpretam erroneamente achando que foi a rancenese que fez cair o dedo. Mas não foi. É a falta de cuidado dele, por ele não sentir aquela parte, ele não se cuida e ele evolui com deformidade. Ah, então não é a rancenese que causa isso? Não, não é a rancenese. E sim as complicações por outras bactérias que fazem até destruição óssea e que levam à deformidade. E uma pergunta para a doutora Valderísia Pedrosa. Como é que é feito o trabalho, como que vocês realizam os trabalhos com essas pessoas que sofrem com essa doença? Porque tem também a questão do convívio social, essas pessoas às vezes ficam tristes por conta do preconceito que algumas pessoas ainda sofrem por falta de conhecimento. Isso é um tema bem importante. A gente, antigamente, acho que o preconceito era muito mais forte. Então a gente vem trabalhando e esse tipo, por exemplo, de programas que vocês fazem é extremamente importante, porque informação e orientação é que esclarece sobre como é que é a doença, sobre os fatos realmente. E isso ajuda na diminuição do preconceito. Então a gente tem toda uma preocupação com o paciente, com a família do paciente, em orientar. A gente, inclusive, ajuda na orientação da família, que é importante a família estar participando também, estar fazendo os exames psicológicos, onde quando o paciente. A gente tem uma equipe muito profissional, médicos, enfermeiros, ciências sociais, psicólogos, para quando precisa, para quem vai entender. ...procurar um profissional para ajudar nesse conhecimento. Mas, assim, a gente pode colocar assim, que o grande problema é em relação à informação, a orientação que a população recebe, que ajuda na redução desse preconceito. E isso a gente vem conseguindo graças a essa intensificação mesmo de informação, de orientação que a população recebe. E, doutora Valderiz, nesse final de semana também vocês vão estar realizando uma ação aqui na capital, não é mesmo? Você poderia falar um pouquinho dela? Durante a semana, a gente já está trabalhando lá, a intensificação das orientações da parte educativa. A Secretaria Municipal de Saúde, que é a responsável pelo Serviço de Saúde em Manaus, e também nos outros municípios, eles também estão fazendo ações de orientação em relação à ascendência. Aqui em Manaus, por exemplo, a Secretaria Municipal de Saúde, ela está com ações em todas as unidades de saúde, em todos os distritos de saúde, intensificando orientações, realizando os exames dermatológicos nas unidades de saúde, fazendo ações educativas. Eles têm um grupo de profissionais que estão indo nas unidades, estão trabalhando com a população, essa parte de orientação. E a população pode procurar e fazer o exames dermatológicos, principalmente se tiver uma dessas manchas que a moça falou agora, é importante procurar o serviço e fazer o exames de perda, que é o único exame que consegue detectar o problema na perda. E essas ações que vocês vão realizar nesse final de semana, onde é que vai ser? Olha, a gente vai estar no domingo, por exemplo, fazendo uma ação na Eduardo Ribeiro, com o Stanley, né? Onde vai sair da Fundação Preta Mata, da Secretaria Municipal, realizando orientações informativas para a população, distribuindo material educativo, e a gente vai estar assim, não terminando as orientações, mas chamando a atenção para o Dia Mundial, que é justamente no domingo, que é o último domingo de janeiro, é considerado o Dia Mundial de Combate ao Rancenismo. Então a gente vai estar com essa ação na Eduardo Ribeiro. E essas pessoas que já apresentam esse quadro de rancenismo, como que elas podem estar procurando vocês para estar fazendo a questão do acompanhamento? Se a pessoa já faz tratamento e abandonou, deve retornar ao serviço de saúde. Ou na Fundação Preta Mata, se ele for paciente de lá, ou na unidade que ele foi diagnosticado. E aí a equipe vai fazer uma avaliação e vai retomar o tratamento se for necessário. Então é importante ele não abandonar. Se ele abandonou, que ele retorne o tratamento e leve a família junto para fazer o evento de pés. Isso é importante. Com certeza. E doutora Rosilene, o Michael Douglas, ele está interagindo bastante com a nossa produção. E ele tem a seguinte pergunta. Quais são as características das manchas? A mancha é uma mancha comum, né? Agora a principal diferença é a falta de sensibilidade no local. Então você toca e em relação a outra área, tem uma alteração de sensibilidade. A pessoa não sente. Muitas vezes o paciente chega para a gente e diz assim, olha doutora, eu queimei aqui e não senti nada. Então é essa a principal característica, né? É você ter uma área adormecida. Ok. Então está aí respondida a sua pergunta, Michael Douglas. Você que acompanha a nossa programação, também a nossa entrevista, nós estamos passando algumas imagens que você pode acompanhar. E aí você pode entender também um pouquinho como que é que fica a situação da pele das pessoas que tem a ranceníase. Então, para encerrar o nosso bloco nesse momento, eu gostaria que você convidasse o pessoal que está em casa, Valderiza, para estar participando desse evento. Se você é em casa, apresentou algum quadro, acha que pode ser ranceníase ou não, porque dependendo do filme também isso vai detectar ou não, eu gostaria que você fizesse o convite do pessoal que está em casa para estar participando dessa ação. Bom, então durante a semana a gente já está com essa ação e no domingo. Nós vamos estar lá com a equipe, prestando todas as orientações, esclarecimentos, tá? Lá na Ibrida do Eduardo Noveiro, nós temos a feira, todo domingo. Nós vamos te falar junto com o pessoal de oito até meio-dia, prestando todos os esclarecimentos, as orientações, se fizerem necessárias. Você que nos procurar, com certeza, vai ser orientado, inclusive aonde você deve procurar, se tiver alguma mancha, alguma coisa suspeita na feira. Ok, Valderiza, muito obrigado pela sua presença aqui no Estilo de Vida, sucesso aí nessas diversas campanhas que com certeza são de grande importância para a nossa população, para estarem entendendo e conhecendo um pouco mais a respeito dessa doença. Nós é que agradecemos, como eu falei anteriormente, esse tipo de atividade que vocês fazem, extremamente importante para a população, que nos ajuda com os esclarecimentos, que é fundamental. E doutora Rossineni, também muito obrigada por ter participado do nosso programa e também respondido a alguns questionamentos do Michel Douglas, que foi o que mais interagiu aqui com a nossa produção hoje. Não, é obrigada a você pela oportunidade de estar aqui, que é importante isso, a informação acaba com preconceito, né? O nome já está dizendo preconceito, eu não sei o que é, então eu discrimino. E é importante a participação da imprensa nesse sentido, de levar essa divulgação para a comunidade. Ok, muito obrigada, vocês tenham um bom dia. E muito obrigada você também que interagiu com a nossa produção hoje no programa Estilo de Vida. Lembrando que é só mandar um SMS ou um WhatsApp para 92 Código de Manaus, o número é 811-4512. Nós vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho estamos de volta com mais Estilo de Vida para você. Estilo de Vida